Com a volta do transporte escolar na zona rural, a nossa equipe de reportagem veio aqui na SEMEC falar com a secretária Vânia para ver como que a SEMEC vai fazer para repor essa semana de aula perdida no município de Rolim de Moura. Essa situação em relação ao calendário letivo da zona rural, ele vai ser trabalhado nos próximos meses com a equipe pedagógica da secretaria, juntamente com as escolas, para fazer a reposição desses dias. É uma situação complexa, porque nós ficamos uma semana sem aula. Corre-se o risco também de mais para frente a gente ter que suspender as aulas, porque ainda nós estamos em um período chuvoso, não acabou, nós não estamos em um período mais de seca. E aí nós vamos estar trabalhando nesse primeiro semestre, no decorrer do ano também se casa necessidade de mais dias. Mas a secretaria tem que prezar pelo seguinte, o aluno tem direito a 200 dias letivos e no mínimo 800 horas de carga horária. Então, nós temos que nos organizar no nosso calendário para fazer esse atendimento da demanda. Vânia também falou sobre a contratação de estagiário para a SEMEC. Esse edital, ele não é para sobre todas as nossas vagas. Existem contratos de estagiários que eles são, ele é por período determinado. E aí existem os seus desligamentos. Ou às vezes também o estagiário, ele encontra uma outra ação para fazer, um outro curso, um emprego em uma outra área. E ele vem à secretaria, pede o seu desligamento. E aí, nesse momento, nós precisamos de um currículo de estagiário para a gente poder fazer esse encaminhamento para a empresa, para ser selecionado e fazer a contratação. Então, assim, a gente convoca o pessoal que faz o curso de pedagogia. Esse primeiro edital que nós apresentamos é para quem estuda na parte da noite, porque às vezes a demanda que a gente tem é num horário de tarde, na parte da tarde, que pode atrapalhar o horário de aula dele. A parte da manhã está suprida as necessidades. Então, a gente pede que quem estude à noite, numa universidade à distância ou na UNIR, tenha os cursos, que venha trazer o seu currículo. Tem que ter algum prazo de curso para poder dar estágio? Ou a pessoa entrou na faculdade e tem quanto tempo para começar a dar estágio? Olha, de preferência, a gente sempre trabalha com currículos quando o estagiário já passou pelo menos um período de experiência na faculdade, está fazendo todo o seu andamento. Então, quem cursa pedagogia, deixa eu frisar bem, não é todas as áreas que está cursando. Nós temos aqui hoje a contratação de estagiários de pedagogia. Então, se ele começou a estudar, está cursando esse semestre, já encerrou, se ele já continuou o seu curso, ele pode trazer os documentos que a gente apresenta e deixa aqui na secretaria. À medida que for surgindo a necessidade, a gente vai estar chamando e fazendo a contratação. Então, vamos lá.